Olá, que Deus abençoe a sua vida grande, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dividir com você uma passagem bíblica que está no livro de Ezequiel, que fala sobre o vale dos ossos secos, né? Israel andava conforme a sua vontade, quer dizer, na rebeldia, ao contrário da vontade de Deus. Já não queriam obedecer a palavra de Deus através dos seus profetas e alguns dos seus profetas, pastores, na época, apacentavam a si mesmo, deixando o povo de lado, não olhando para o povo. Então, eles se gloriavam e não cuidavam mais das ovelhas perdidas de Israel e olhavam para o seu próprio umbigo e davam de si mesmo. Assim era o povo, assim eram os profetas. E veio a ruína, a desolação sobre Israel. Mas Deus Todo-Poderoso e Misericordioso enviou o profeta Ezequiel para profetizar ao seu povo de que ele iria restaurar a sorte, restaurar o povo, a terra e restaurar a vida do povo de Deus em Israel. E o profeta Ezequiel foi enviado para profetizar dessa forma que está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vamos acompanhar. Veio sobre minha mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do Homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho De ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. E disse-lhes, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremoto grande. Então me disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Jael. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Jael. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito, que vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Ó Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Assim como o profeta Ezequiel profetizou a restauração do povo de Deus em Israel, Assim será na sua vida. Será na vida de todos aqueles que se arrependerem e voltarem à prática da obediência à palavra de Deus. Deus vai restaurar a sua vida financeira, sentimental, espiritual, familiar. Todas as áreas da sua vida serão restauradas a partir do momento que você se arrepender E quer obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus e os seus profetas. Assim será na sua vida e na vida de todos os que creem, que obedecem e praticam a palavra de Deus. Certo que Deus abençoe. Até uma próxima vez. Grande e forte abraço.